Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a gente vai aprender a plantar mais alguma coisa. Vamos plantar uma batata doce. A batata doce pode ser pequenininha, não precisa ser grande. Pode ser que sua mamãe ou seu papai for no mercado comprar uma bem pequenininha, só para vocês plantarem. Não vamos precisar fazer sujeira com terra dessa vez. Nós vamos colocar ela na água para ela fazer uma raiz e sair a folha. A batata doce cresce muito rápido e aí ela vai fazer uma folhagem muito bonita. É uma planta legal para você ter. Talvez depois que ela brotar, você pode colocar ela na terra, se você tiver um espacinho dentro de casa. Vamos lá? Vamos colocar a água num potinho. Não precisa de muita água, tá bom? E agora nós vamos colocar ela dentro da água. Pronto. O meu potinho é pequenininho, então, aí ela vai ficar coberta só um pedaço, tá? Não pode colocar ela muito... Pode colocar um pedaço muito grande dentro da água, porque senão ela pode apodrecer, tá bom? Então, a gente vai colocar só um pedacinho na água. E agora a gente vai esperar. Daqui a algum tempo, eu vou mostrando para vocês como ela vai ficar. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!